A sexta-feira inicia com tempo instável e do final da tarde para a noite a chuva atinge todas as regiões gaúchas. Em Bento Gonçalves o dia é de sol com algumas nuvens aumentando a partir da tarde. A temperatura não passa dos 19 graus. O sábado é de tempo instável durante o dia com chance de temporais em alguns pontos do estado. Leou V. Juliana Girelli.